Prepare-se, pois a partir de agora, o bicho vai chegar. O liberdade, paz, para os demais amigos. O liberdade, paz e amor. A de abalô, demorou. O demorou para balar. Ai demorou. Para os demais amigos. O liberdade, paz e amor. Olha só, segura um pouquinho. Vai da gata, que gata é a triste, super maravilhosa Porra, acho que nada, é isso aí Então assim, Duda, eu te peço, que mande aquela mensagem Para essa gata, pra ela ver que não é nada disso Gato, o que fiz foi maldade Queira me desculpar ou perdoar Oh, gato, me diga é verdade Eu não quis te magoar Ei, tu sai, vai toda linda na turma E eu na esquina só de olhar em você Não sei se está certo o que faz Eu faço é de tudo para alegrar você Mas quando soube Que dia se muda, deu Soube Eu fiquei revoltado Gata, banqueira Não sei, sei, sei Eu não sei se sou merecedor De conquistar seu amor Eu não sei se foi amizade que fez Porque são poucos amigos que temos no mundo Fui com fé, rapaz, amor e união Foi para dentro do seu coração Opa, eu era com você que fui feliz Por isso eu faço o que me diz Diz pra mim, como tu se sente? Foi meu amor, minha vida, minha paixão Minha coisa linda do fundo do coração Sei, todas essas frases foi feita pra você Olha, me desculpe, gata, escute o que eu vou dizer É, se eu fiz isso, foi só preocupação Foi preocupado com a gata linda do meu coração É, então banqueira, eu quero saber Só saber como tu está para a minha preocupação Esquecer Como tu se sente? Vem, vem, gata, vem fazer amor Diz pra mim Como tu se sente? Vem, vem, gata, vem me fazer feliz Diz pra mim Como tu se sente? Oh meu amor, minha linda, minha paixão Oh, diz pra mim Como tu se sente? Oh meu amor, minha linda, minha paixão Diz pra mim Tem que respeitar o amor